Graça e Pai da Paz Jesus Cristo Primeiro que eu gostaria de ser aniversário musical Da Arpa Cristão Cantai Ó Peregrino Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho No canal no Youtube Professor Psico, Pedagogo Carlos Alves A nossa mensagem de hoje Fica em 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 4 Que diz Porque as armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para a destruição das fortalezas Nossa luta É contra as hox Espirituais Da maldade Aleluia Por isso as armas Carnais E humanas Tais como As argúcias Habilidade Riqueza Capacidade Organizacional Eloquência Persuasão Influência E personalidade São em si mesmo Inadequadas Para destruir a fortaleza de Satanás As únicas As únicas As únicas armas adequadas Para desmantelar Os arraiás de Satanás A injustiça E os falsos ensinos São as que Deus nos dá Primeiro essas armas São poderosas Porque são espirituais E provém de Deus Em outros trechos Em outros trechos Paulo alista algumas dessas armas A dedicação A verdade Uma vida De retidão A proclamação do evangelho A fé O amor A certeza Da salvação A palavra Aleluia De Deus E a oração Perseverante Mediante o emprego Dessas armas E o reino de Deus Se manifestarão Poderesamente Aleluia Para salvar os pecadores Expulsar demônios Santificar o cristão Batizá-los no Espírito Santo E curar os enfermos Dois A igreja de nossos dias É frequentemente tentada A enfrentar Aleluia O desafio do mundo Por meios carnais E com as armas mundanas Sabedoria Filosofia Episcologia Humanista Atrações Passatempo Etc Com muita frequência Essas coisas Servem hoje Como substitutas práticas Básicas Do novo testamento A oração fervente A fidelidade incondicional A palavra de Deus E a proclamação Fervorosa do evangelho Com o poder Tais armas Porém não Trarão O reavivamento De destruir A fortaleza Do pecado Livrar-nos Do poder Satanás E desfazer As fações Malignas Que graçam No mundo de hoje Se usarmos As armas As armas As armas do mundo Que se venha Aleluia Em Efésios Ser capacidade Com escudo da fé Com calçado Aleluia Que o Senhor Vê se revestir Para lutar Com as horas Celestiais Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Que o Senhor Te abençoe Este abundantemente Amém 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 Obrigado.